O governador conferiu a planta do projeto de construção do novo hospital do servidor. O arquiteto responsável explicou o planejamento das obras do hospital, que terá 154 leitos, entre eles, 20 voltados para a unidade de terapia intensiva. A obra ainda está em fase inicial e a previsão é que fique pronta em 22 meses. Será um novo hospital de uso exclusivo dos servidores do Estado. O Estado possui mais de 100 mil servidores públicos, atendidos no Hospital Carlos Macieira e também na unidade que funciona no bairro Cidade Operar, em São Luís. O Hospital dos Servidores é um objetivo antigo da categoria. Nós estamos devolvendo esse hospital mediante essa obra. Nós vamos construir uma nova unidade hospitalar e redesenhar todo o sistema de assistência médica e hospitalar. O novo hospital está sendo construído em um terreno que fica atrás do Carlos Macieira. A ideia é centralizar os serviços. 250 operários vão trabalhar nesta fase da obra. A gente está com a obra no início, que é o serviço de fundação. Nossa fundação aqui hoje é a estaca-hélice contínua. Aqui vocês podem ver a máquina está perfurando. A gente deve levar mais um mês e meio, dois meses na fundação. Depois a gente parte para a parte da superestrutura, onde leva mais uns sete, oito meses. A gente entra na parte de alvenaria e acabamento. A obra deve durar, a partir de hoje, mais uns 22 meses. Totalizando os dois que a gente já teve de obra, totalizando dois anos de obra, 24 meses. Aproximadamente 50 milhões de reais vão ser usados nas obras. Parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. A estrutura do hospital foi pensada para atender desde a urgência e emergência até o atendimento que a gente chama de eletivo. Então, a gente na verdade vai ter quatro centros cirúrgicos, a gente vai ter ainda 120 leitos normais de regulação, chegando ao total de 154 leitos, porque nós vamos ter 20 leitos de UTI, sendo 10 adultos e 10 pediados. Obrigado. Obrigado.